Nesta lição falarei das genealogias que foram omitidas na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. O novo testamento começa com genealogia que não é exatamente realística. Muitas pessoas pensam que genealogias são cansativas. Por que razão Deus começaria o novo testamento com genealogias? Deve haver alguma razão. A genealogia de Jesus em Mateus 1 resume todo o antigo testamento em apenas 41 nomes. E nos apresenta o novo testamento com estes mesmos nomes. Todas as pessoas mencionadas nesta genealogia funcionaram como um canal pelo qual viria o Senhor Jesus Cristo. Iremos aprender nesta sessão que esta genealogia tem muitas gerações omitidas. Este fato apenas mostra que não é uma genealogia que coloca a linha de física de Jesus Cristo. É uma genealogia que traça o fluxo da aliança da fé, como era passada dos antepassados para os descendentes. A primeira parte começa com Abraão até o rei Davi e tem 14 gerações. Abraão nasceu no ano 2166 a.C. Davi tornou-se rei no ano 1.003 a.C. E isto traça um espaço de 1.163 anos com apenas 14 gerações. 1.163 por 14 encontra 83.1. Significa que uma geração é era de mais de 83 anos. Isso é impossível. Na Bíblia, uma geração é de 25 a 30 anos. Somente isto mostra que esta genealogia deve ter algumas omissões. Vamos tentar encontrar onde foram omitidas estas gerações e por que foram removidas da genealogia de Jesus. Finalmente, vamos descobrir como é que esta genealogia pôde continuar independentemente destes vacuos dentro da genealogia. Primeiro, vamos olhar para as gerações que foram omitidas. Vamos cuidadosamente comparar estes nomes com o registro do Antigo Testamento e veremos que tem um espaço grande vazio. Vamos olhar para as gerações aqui. Começa de Abraão, Isaac, Jacó, Judah, Peres, Ezrom, Ram, Aminadab, Nashon, Salmon, Boaz, Obed, Jessé, Davi. Estas são as primeiras gerações e são as 14 gerações do primeiro período. Sabemos que Abraão, Isaac, Jacó são as três gerações e Judá é o quarto filho de Jacó e aí não há nenhum espaço vazio. Mas quem é Peres? Peres é um dos gêmeos que Tamar deu a Judá em Gênesis 38. As primeiras cinco gerações aqui são contínuas. Não há nenhum espaço vazio aqui. Então, quem é Ezrom? Este nome não é tão familiar para nós. Vamos olhar para quem é Ezrom. Ezrom aparece em Gênesis capítulo 46. Em Gênesis 46, versículo 8 diz Agora estes são os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que foram para o Egito. E no versículo 12 aparece o nome Ezrom. Ezrom foi parte dos filhos de Jacó que foram para o Egito em 1876 antes de Cristo. Ele fez parte dessa geração. Então, quem é Ram? Em 1ª de Crónicas capítulo 2, versículo 9 diz que os filhos de Ezrom que foram nascidos foram Jérameel, Ram e Kulubai. Parece que Ram foi o filhos de Ezrom. Continuar a ler 1ª de Crónicas capítulo 2, versículo 10 e a Diane é basicamente similar ao de Mateus capítulo 1. Nós estamos completamente certos que Ram é o filho biológico de Ezrom. Podemos trazer o argumento de que aqui tem um segmento de genealogias. O que significa que parte de um antecessor e faz a divisão de três filhos. Continua a linhagem da genealogia. Usualmente, a divisão de genealogia não tem nenhum espaço vazio entre eles. Poderíamos colocar um ponto de interrogação para o Ram, porque nós sabemos aonde é que ele encaixa. Vamos olhar para Aminadab. Quem é Aminadab? Acordo com o exo dos capítulos 6, versículo 23, Aminadab era o sogro de Arão. Arão, o irmão mais velho de Moisés. Arão casou-se com a filha de Aminadab, a Elcheba. Significando que eram da geração contemporânea. Significando que Aminadab foi parte das pessoas que saíram do Egipto no ano 1446 a.C. O que isso significa? Fica que mais de 430 anos da jornada do Egipto no Egipto foram removidos. E esta é uma separação tão grande. Agora vamos para o Nasson. Quem é Nasson? A Nasson é o filho de Aminadab. Foi o primeiro líder na geração do deserto. Números capítulo 2, versículo 3, diz que Nasson era o líder dos filhos da tribo de Judá, dos filhos de Aminadab. Então, aqui não há nenhuma separação. Mas quem é o Salmon? A Bíblia diz que Salmon casou-se com o Rahab. Rahab era a prostituta de Jericó. Isso significa que Salmon foi parte dos que conquistaram Jericó em 1406 a.C. Depois vem Boaz. Quem é Boaz? Boaz, como sabemos, casou-se com a Ruth. Qual foi o período em que Boaz e Ruth viveram? Ruth viveu no tempo dos Juízos. O período dos Juízos é tão longo. Começa de 1390 a.C. até 1050 a.C. O que soma um espaço de 340 anos e não temos certeza em que espaço Boaz viveu. Como é que podemos descobrir? Então, se considerarmos as outras partes da genealogia, que são Obed, Jessé e David, podemos fazer uma adivinha educativa de quando Boaz viveu. Então, Ruth 4, versículo 17, diz que deram-lhe o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé e o pai de David. Então, Ruth não é genealogia, é apenas uma narrativa. Quando a narrativa coloca os nomes desta forma, mostra que não há nenhuma separação. Estão interligados. O que significa que são genealogias interligadas? Quer dizer, Obed, Jessé e David são consecutivos. Isso é bom, porque nós sabemos quando é que David nasceu. Ele nasceu em 1040 a.C. Nós usamos essa informação de que na Bíblia, uma geração é de 25 a 30 anos. E fazermos uma adivinha educativa de quando Boaz nasceu. Se acrescentarmos 25 ou 30, começando do ano do nascimento de David, podemos calcular retrocedendo. E consegue ver? Esses são os resultados. Então, Boaz terá nascido em alguns anos, entre 1115 a.C. e 1130 a.C. O que isso significa? Salmão foi parte das pessoas que conquistaram Jericó em 1406 a.C. Boaz nasceu em algum lugar entre 1115 a.C. Isso significa que entre Salmão e Boaz foi removido um espaço de 300 anos da Era dos Juízes. E agora conseguimos encontrar onde as duas grandes separações na genealogia de Jesus se encontram. Significa que entre Esronram e Aminadab, cerca de 400 anos da estadia no Egipto foram removidos. E entre Salmão e Salmão e Salmão e Salmão e Salmão e Salmão e Boaz, cerca de 300 anos da Era dos Juízes foram removidos. O que isso significa? Por que precisamos saber disto? Como já falamos anteriormente, essa genealogia inclui pessoas que manteram a fé para a vinda do Senhor Jesus Cristo como canais. Nós queremos ser como essas pessoas que manteram a aliança da fé até que Cristo volte. Agora queremos aprender por que essas gerações foram removidas. Aprender isso. Podemos aprender não cometer as mesmas falhas que essas pessoas fizeram. Primeiro vamos olhar para as gerações no Egipto. Antes de tudo, vemos que eles cometeram idolatria. Agora, de acordo com Jesus, capítulo 24, versículo 14, diz Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrato e no Egipto e sirvam ao Senhor. Segundo, Egipto foi uma nação que tinha muitos ídolos. Quando Israel vivia lá, é possível que tenham sofrido a influência dos egiptos e tenham seguido a adoração destes ídolos. Segundo, os israelitas quebraram o sábado quando estiveram no Egipto. A razão é que, de acordo com os escritos egípcios, o calendário egípcio naqueles tempos tinha uma semana de dez dias. Uma semana para eles tinha dez dias. E o sábado vem em cada sete dias. E vê daí que esses dois ritmos não podem combinar. O modo de vida no Egipto não concordava com o calendário de Deus. O Egipto simboliza este mundo decaído. O mundo não vive de acordo com os padrões de Deus. O mundo não segue os padrões de Deus. Para que possamos caminhar com Deus, precisamos sair do Egipto espiritual. Precisamos padronizar a nossa vida e o tempo com o calendário e a agenda de Deus. A melhor forma de fazer isso é guardar o dia do Senhor. Deus instituiu o sétimo dia, o dia do Senhor, para que a nossa vida se padronizasse com Ele. E daí podermos caminhar com Deus. Terceiro, enquanto Israel esteve no Egipto, não poderia sacrificar a Deus. Eles não poderiam adorar a Deus. Veja que o mundo está sempre nos impedindo de adorar a Deus. Como é que eles não poderiam sacrificar no Egipto? De acordo com o Exo do capítulo 8, versículo 26, E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles. O que isso significa? Isso quer dizer que os animais que os israelitas poderiam sacrificar a Deus, o cordeiro, o vela, o bode, esses eram deuses para os egípcios. Se os israelitas sacrificassem os seus próprios deuses, eles não deixariam isso barato. Iriam matá-los. Iriam apedrejá-los. É o que Moisés está tentando explicar aqui. Quer dizer que, por um espaço de 400 anos que eles habitaram no Egipto, não poderiam sacrificar a Deus. Esta é a razão pela qual a geração no Egipto não foi contada na genealogia de Jesus. Vamos olhar para as gerações do período de juízes, porque foram removidos da genealogia de Jesus. Primeiro de tudo, eles não conheciam a Deus ou as suas obras. Eles não conheciam a palavra. Depois da morte de Josué, de acordo com os juízes, capítulo 2, versículo 10, E aí veio outra geração que se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram a Israel. Pois da morte de Josué, a fé não havia sido transmitida para a outra geração. Essa geração não conhecia a Deus, nem as obras que ele fez na história da redenção. O que acontece quando não conhecemos a Deus, não conhecemos suas obras, não conhecemos o que ele tem feito por nós? A declaração bíblica é que eles deixaram o seu Deus. Em Juízes, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz que então os filhos de Israel fizeram o mal diante do Senhor e serviram a Baalins. E eles deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais. Pois disso, eles fizeram o que eles achavam certos. Juízes, capítulo 21, que é o último capítulo de Juízes. Deus insera este livro em dizer que, nesses dias, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo nos seus próprios olhos. Por que não havia rei em Israel? Afinal, Deus não era o rei deles. Isso implica que os israelitas, no tempo de juízes, rejeitaram a Deus como seu rei. Eles faziam o que achavam certo nos seus próprios olhos. Isso é o que acontece quando não conhecemos a história da salvação. Aprender a história da redenção, aprendemos aquilo que Deus fez para os nossos antepassados. Aprender a história da redenção, aprendemos como Deus agiu para os nossos antepassados e como Ele trabalha nas nossas próprias vidas. A obra de Deus ultrapassa os limites. Da mesma forma que Ele obrou para os nossos antepassados, continuam a trabalhar em nós. Ao aprender a história da redenção, podemos aprender como Deus opera nas nossas próprias vidas. E o povo, no período dos juízes, não sabia disto. Deixaram a Deus e decidiram fazer o que eles achavam certo nos seus próprios olhos. E foi por causa disso que foram removidos da genealogia. E teve mais um grande erro, porque eles foram tirados da genealogia de Jesus. E é que não havia ninguém para proclamar a palavra de Deus. Lá para a genealogia e compararmos com os grandes homens de Deus e os profetas de Deus. E Jacó e José viveram neste período, de acordo com Gênesis capítulo 50, versículo 23, que diz E viu José, os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquer, filhos de Manassei, nasceram sobre o joelho de José. José é a mesma geração que o Judá, o seu irmão. Então, a terceira geração, daí seria o Ram. José estava vivo nos tempos de Ram. Depois da morte de José, não houve ninguém que proclamou a palavra de Deus da forma que ele fazia. Depois de Ram, a fé não foi poderosamente proclamada, por isso foram removidos da genealogia de Jesus. Até o tempo de Aminadab, quando Deus interviu, chamando o Moisés. Entre essas duas pessoas, mais de 400 anos foram removidos. Depois da morte de Josué, não houve ninguém que proclamou a palavra de Deus como ele o fazia. O período de juízo foi removido da genealogia de Jesus, até que Samuel chegou e proclamou a palavra. Você consegue notar que essas conferências agora são tão importantes. Precisamos levantar a geração de líderes que vai proclamar a palavra de Deus. Senão, vamos ter um período de juízes nos nossos dias. Vamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos descendentes e para qualquer um que prestar atenção. Para que a fé seja passada e continue até que Cristo venha. De acordo com o provérbio do capítulo 29, versículo 18, Quando não há revelação, ou seja, onde não há revelação, o povo se desvia. Mas como é infeliz que obedece a lei. Quando não há palavra, nada vai parar essas pessoas. As pessoas vão fazer o que eles acharem certo e vão abandonar ao Senhor. Terceiro, como é que essa genealogia pôde continuar? Houve uma separação por um espaço de quatrocentos ou trezentos anos. Este foi um longo período. Então, como é que essa genealogia chegou a continuar? Como é que eles voltaram a fé? Como é que recuperaram a fé depois de tanto tempo? A simples resposta é esta. Deus interviu de modo a trazer seu povo de volta à fé. Foi apenas por causa da intervenção de Deus. Se não for isso, tudo teria terminado ali. A linhagem pela qual Jesus deveria vir para o mundo teria sido exterminada se Deus tivesse deixado essa responsabilidade com os humanos. Vamos olhar como é que Deus interviu para dar continuidade a esta genealogia. Primeiro, vamos olhar para o tempo de êxodo. O que Deus fez? Como é que ele operou? De acordo com Atos capítulo 7, versículo 17, diz Aproximando-se, porém, o tempo da promessa de Deus Que o próprio Deus havia feito a Abraão O povo cresceu e se multiplicou no Egito O que este versículo está se referindo É que o tempo do êxodo no Egito estava se aproximando Deus havia prometido a Abraão Em Gênesis capítulo 15, versículo 13 Diz que seus descendentes seriam escravos numa terra estrangeira Terminado esse tempo, eles sairiam com grandes riquezas Num espaço de 500 a 66 anos, ninguém estava pensando nisso Mas Deus estava ciente disso e estava calculando os tempos Quando esse tempo estava se aproximando Deus começou a colocar os seus planos em andamento A primeira coisa que ele fez foi fazer crescer e multiplicar o povo no Egito Diz em Êxodo capítulo 1, versículo 7 Os filhos de Israel fortificaram e aumentaram muito Multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente De maneira que a terra se encheu deles São grandes bênçãos, são bênçãos que Deus prometeu à humanidade Em Gênesis capítulo 1 Isto aconteceu para os israelitas no Egito Não pareceu como se fosse a bênção para eles Por quê? Por quê? Porque os egípcios tinham medo deles Faro disse no versículo 9 A senhora do filho de Israel Eis que o povo de filho de Israel é muito e mais poderoso do que nós E o que eles fizeram? Então, no versículo 11 diz que Os egípcios puseram sobre eles maioragem de tributos Para os aflingir com suas cargas Quiseram oprimi-los e os manter em paz Para que nunca se levantasse Se revoltasse contra o Egito O que é que acontecia Enquanto ele os afligia No versículo 12 diz Mas quanto mais os afligia Tanto mais se multiplicava E tanto mais crescia De maneira que se enfadava Por causa dos filhos de Israel Quanto mais os afligia Tanto mais se multiplicava Quanto mais os afligia O que é que os israelitas faziam? Em Exo 2, versículo 23 a 25 Diz que os filhos de Israel Lamentaram por causa da escravidão E clamaram E o seu clamor Chegou aos olhos de Deus Este é par do plano de Deus Deus faz crescer E multiplica o povo de Israel E os egípcios afligem mais e mais Enquanto eles crescem mais e mais E esta aflição fez com que Os israelitas se dobrassem Ajoelhassem e orassem a Deus Com que caíssem nos seus joelhos Este for o plano de Deus É a benção que Deus havia reservado para eles Em Hebreus A palavra para a benção é barato Se olhar A raiz desta palavra Vem do significado de Ajoelhar diante de Deus Literalmente a Bíblia está dizendo Que é benção ajoelhar e orar Benção ajoelhar E se render a Deus Isto que Deus permitiu Com que acontecesse com os israelitas Ao permitir que a aflição Lhes alcançasse Eles ajoelharam e oraram a Deus O que é que Deus fez No versículo 24 diz E ouviu Deus o seu gemido E lembrou-se Deus Seu concerto com Abraão Com Isaac Com Jacob Por último Deus atentou para os filhos de Israel E conheceu-os Quando Deus enviou a Moisés Aqui em Atos 7.20 Diz que neste exato momento Deus causou com que Tudo isso acontecesse Para que os israelitas Orrassem a Deus E ele permitisse com que Nascesse o Moisés Isto é o que diz Em Galatas 4.4 No momento certo Deus enviou o seu filho Jesus Cristo Para esta terra É o tempo de Deus E é o tempo perfeito Quando Moisés veio Ele ajuntou Os assiãos Os líderes dos filhos de Israel E teve o Arão Que falou todas as palavras Do Senhor Com eles E quando eles ouviram O que Deus havia feito E o que o povo fez E no versículo 31 diz E o povo creram E ouviram que o Senhor visitava Os filhos de Israel E que via a sua aflição Inclinaram-se E adorar Ouviram E Deus E se importava com ele Havia visto a sua aflição Veja que por um espaço De 400 anos Eles se afastaram Da fé em Deus Mas quando ouviram A palavra de Deus Eles creram Eles recuperaram A sua fé Foi como se fosse Um milagre Eles vivificaram Eles ficaram a fé Outras palavras Ressuscitaram A isto que nós chamamos De provisão Afinal O que é Providência? O reverendo Abraham Park Define a providência Como o exercício Contínuo de Deus De autoridade Sobre todas as coisas De maneira que Posse alcançar O alvo Da redenção Quer dizer que Deus usa tudo No universo Chega até usar Os maus Para realizar Os seus planos Da redenção Com o fim De salvar Seu povo escolhido Isto sim É providência Esta providência Está em operação Ainda hoje Diz que em Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Diz que E todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Este versículo Diz que Todas as coisas Não algumas coisas Não a minoria Das coisas Tudo Coopera Para o bem Deus usa todas as coisas Para Alcançar Os pecadores Para salvar O seu povo Agora mesmo Mesmo que Haja Dificuldades Provações E Sofrimentos Na sua vida Temos ainda Dar graças A Deus Adorados A Deus Para que nós Criemos No seu poder De providência Que Deus Está no controle Que está Trabalhando Nas nossas vidas Mesmo Hoje Está fazendo Com que todas as coisas Cooperem Para o nosso bem Mesmo que estejamos Passando De uma certa Aflição Agora Vamos perseverar Porque nós Criemos Na providência Divina Por isso A Bíblia Nos diz Que devemos Considerar Como motivo De alegria Quando nos Deparamos Com provações E nos chama A alegrar-nos Sempre Se não Criemos Na providência Não tem como Se alegrar Sempre E diz Para agradecer Em tudo Assim Que Deus Opera Lá no passado E é assim Que ele Continua Trabalhando Ainda hoje Quando vamos Olhar Para o período Dos juízes Como é que Deus Trabalhou Para trazer Devoltos Israelitas A fé No tempo De juízes Ele Trabalhou Do mesmo Jeito Ele Apareceu Para Samuel Em 1 Samuel Capítulo 3 Versículo 21 Diz E continuou O Senhor A aparecer Em Silô Porquanto O Senhor Se manifestava A Samuel Em Silô Pela palavra Do Senhor Enquanto Samuel Recebia Esta palavra Ele Foi fiel Em proclamar Esta palavra A todo O Israel Mas uma Coisa É operando No tempo De juízes Foi Boaz Que recuperou A fé E continuou A genealogia De Jesus No tempo De juízes Esta história De Ruth É muito interessante Porque Mostra A junção De judeus Gentios Ao trazer A linhagem Do Messias Todos Conhecemos Esta história De Ruth E Boaz Certo Houve Este casal El Meleque Naume Que tiveram Dois filhos Um deles Foi Malon Que casou-se Com Arrut Moabe Veja que Eles Abandonaram Israel Porque Havia Fome Esta família Simboliza Os judeus Que abandonaram A fé Em Deus Saíram De Israel Foram a Moab E Malon Casou-se Com Arrut Foi Par Da providência Divina E de lá Todos os homens Morreram Apenas As mulheres Naume E Ruth Voltaram Para Israel De acordo Com a lei E de A continuação Da família E Ruth Tinha que se casar Com o familiar Mais próximo De este Para continuar A sua Família De acordo Com a lei O primeiro filho De este Deveria ser dado A esta família Para continuar A sua Genealogia Para que não fosse Tirado De Israel É isso Que diz Em Deuteronômio Capítulo 25 Versículo 6 E será Que o primogêntio Que ela Der à luz Estará Em nome De seu irmão De fundo Para que o seu nome Se não apague Em Israel O primeiro filho Que eles tiveram Foi o Obed Mesmo assim O nome do Obed Vem de baixo De Boaz Na genealogia De Jesus Que está a acontecer Aqui Porque o nome De Obed Deveria estar Debaixo Do nome De Malon Para Continuar A sua Família Por que o seu nome Aparece Aparece debaixo Do nome De Boaz Isto só aconteceria Se Obed Fosse o único filho Que Boaz E Ruth Tivesse Proposto Desta lei É prevenir Que qualquer Que qualquer Linhagem De Israel Seja cortada Todas as linhagens Deveriam Continuar Até a vinda Do Messias Se Obed Se Obed Em capítulo 11 Paulo Está falando A sala De seus irmãos Judeus Diz Que estou Preocupado Que os meus Irmãos Judeus Tenham rejeitado A Jesus E Deus Tenha-lhes rejeitado E ele Chega a dizer Mas esse Não é o problema Porque A rejeição Dos judeus Abra o espaço Para que os gentis Como a Ruth Emerjam-se Na linhagem Das pessoas Salvas Se El Meleque Naum Não tivessem Se afastados Ruth Não poderia Ter chegado Na Graça Salvador E porque Os judeus Se afastaram Os gentis Foram Enchertados Na linhagem De Jesus Cristo E Paulo Diz que Este não é o fim Quando a plenitude Dos gentis Ter se cumprido Os judeus Também Voltarão Serão Salvos De novo Serão Enchertados De novo A linhagem De Malão Foi Enchertada Aqui Através De Boaz E Ruth Isto é verdade Que através Dos gentis Os judeus Que rejeitaram A Jesus Voltarão E Crerão Em Jesus Também Permitando Essa graça Salvador Ele continua Falando A série do assunto Em Romanos Capítulo 11 Versículo 15 Diz que Porque se A sua rejeição A rejeição Dos judeus É a reconciliação Do mundo Qual será A sua dimissão Se não A vida Dentre os mortos Ele está falando Que Se Os judeus Voltarem Ser restaurados Isso é como Se eles Voltassem A vida E Ele fala De algo Como se Fora A Ressurreição É isto Que a genealogia De Jesus Nos ensina Há esta Separação Dos 400 Anos 300 Anos Mas a genealogia Não para Continua O morrer Continua Até a vinda De Jesus É porque Deus Interviu E Trouxe A vida Grande Tema Desta genealogia É a Ressurreição Em como Deus Restaura E dá Vida Ao seu Povo Espertualmente E Fisicamente Fala a mesma Coisa Cerca do Tempo E do Êxodo E em Lucas 20 Versículo 37 Jesus diz E que os mortos Hão de ressuscitar Também o mostrou Moisés Junto Da Sarsa Quando Chama Ao Senhor Deus De Abraão E Deus De Isaac E Deus De Jacó Ele Está Dizendo Que a Ressurreição Dos mortos É mencionado Episódio De Sarsa Ardente De Moisés Isso Acontece Éxodo 3 Quando Deus Chama A Moisés A Partir Da Sarsa Ardente Se Ler Esta Passagem Não Há Nenhuma Menção De Ressurreição Nem Dos Mortos Serem Ressurricitados O que Jesus Está Falando Aqui Está Dizendo Que Quando Deus Chamou A Moisés Ele Estava Revivendo A Os Israel Por 400 Anos No Egipto Ele Estava Muro Espiritualmente E Abandonado A Fé Não Havia A Transmissão Da Fé De Gerações O Chamou Amazes E Lhe Enviou Para Ir Libertar Os Israelitos Do Egipto Isso Era A Ressurreição Trouxe De Volta A Vida E Isto Está Acontecer Connosco Também Efésios Capítulo 2 Versículo 1 Paulo Diz Que Vocês Estavam Mortos Nas Vossas Transgressões E Pecados Ele Não Diz Que Parecia Que Vocês Estiveram Mortos Era Como Se Estivessem Mortos Ele Diz Que Vocês Estavam Mortos Nas Nossas Transgressões E Pecados Antes De Encontrar A Cristo Mas Através De Jesus Fomos Vivificados De Novo Também É Isaia 53 Versículo 6 Diz Que Nós Somos Como Ovelhas Que Haviam Se Desgarado Como é Que Estamos Nesta Conferência Ou Ouvindo A Palavra De Deus Como é Que Isto Aconteceu Que Deus Nos Perseguiu A Sua Misericórdia E Bondade Nos Alcançaram O Seu Amor E Sua Previdência Sempre Esteve Connosco Usou Todas Circunstâncias Situações Para Nos Restaurar Nos Trouxe De Volta A Vida Deus Nunca Nos Desamparou E Agora Estamos Vivos De Novo É Assim Que A Providência De Deus Opera Até Ao Dia De Hoje É Isto Que A Genealogia De Jesus Nos Ensina A Ressurreição Do Povo De Deus Que É O Grande Tema Aqui E É O Zelo De Deus A Providência De Deus Que Operam Isto Se Ele Tivesse Deixado A Situação Nos Humanos Ou Na Responsabilidade De Nós Humanos Esta Genealogia Teria Terminado Há Muito Tem Já Que Independentemente Da Traição Humana A Infidelidade Humana A Fadas Humanas A Inabilidade Humana O Zelo De Deus E O Seu Amor Vai Cumprir O Seu Plano Redentor Por Causa Deste Zelo E O Amor De Deus Podemos Descansar Na Certeza De Que Ele Vai Cumprir As Suas Promessas E Não Existe Nenhuma Delas Que Não Será Cumprida Ninguém Pode Impedir O Cumprimento Da Aliança De Deus E Suas Promessas É Por Isso Que Podemos Regosejar Todo Tempo E Agradecer A Deus Porque É Este O Ensinamento Transmitido Pela Genealogia De Jesus Cristo Aparentemente das dificuldades Turbulências E traições A humanas O Zelo De Deus Fez Com Que Ele Continuasse A Amparar A Linhagem Até Que Chegasse Jesus Cristo Atravide Ele Continuará Zelar Por Esta Lâmpada Até Que Jesus Venha Sem Que Tenha Se Apagado Irmãos Irmãs O Fato De Que Hoje Estamos Aqui A A Prender Esta Palavra É A Prova De Que O Zelo De Deus Está Conosco Penso Porque Não Precisamos Fazer Nada Foi O Amor De De Deus Que Nos Alcançou E Nos Salvou O O O O O O Deus Muito Obrigado Por Nos Ter Salvo Nós Pecadores Agradecer A Deus Mostrar Nossa Gratidão Através De Sermos Mordomos De Sua Palavra E Passar Fielmente Para As Novas Gerações E Eles Também Saberão Que Deus Está Vivo Está Trabalhando Nas Suas Vidas Ouro Estas Bênçãos Sobre Cada Um De Vocês Nome Do Senhor Jesus Cristo Pai Da Glória Te Agradecemos Por Esta Maravilhosa Conferência Que Permitiu Que Estivesse Connosco Que Estejamos Distantes Por Milares De Quilómetros Permitiu Que Através Da Tecnologia Nos Ajuntasse Pai É Que Através Deste Meio Vai Tocar Todos Quando Estão Assistindo E Escutando Para Que A Tua Graça Lhes Alcança Possam Te Louvar E Te Agradecer Por Caio Dessa Palavra Maravilhosa Que Nos Foi Passada Para Que O Senhor Possa Nos Capacitar A Ser Homens E Mulheres Que Fielmente Passamos Esta Palavra A Geração Futura Para Que A Linhagem Dos Fiel Continuem Até A Volta Do Senhor Jesus Sendo Pelas Benças Que O Senhor Nos Concedeu Mesmo No Meio Das Aflições E Dificuldades Ajuda-nos A Ver A Sua Mão Da Providência Para Que Pela Fé Possamos E Possamos Facentar E Vencer Para Sua Glória E Honra A Deus Sendo Por Tudo Isso E oramos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém